Fala amigos e amigas do canal Na Mirra do Futebol, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, seu like para ajudar o canal a crescer e para nós fazer um bom trabalho. Os créditos do vídeo, imagem do Redação Esporte TV da Globo. As coisas de redes sociais, né? Enfim, vamos rodar, já que a gente está falando dele e da sogra dele, vamos rodar o Antônio Oliveira falando sobre a vitória do Corinthians. Acho que foi uma vitória da vontade, da qualidade, da organização, da imposição, uma vitória segura, tranquila, de uma equipa que desde o início percebeu o que é que vinha, portanto, vinhamos com o intuito claro de passar à eliminatória seguinte, portanto, conseguimos a classificação, os jogadores por isso estão de parabéns. A invencibilidade não quer dizer nada, eu acho que é importante nós continuarmos a ganhar jogos, mas que o próximo será sempre para nós o mais importante, portanto, é preciso nós termos os pés bem acentos da terra, o caminho é longo, o caminho é muito longo, temos de trabalhar muito para cada vez tornarmos uma equipa melhor, porque a qualidade é o que abunda neste elenco, estou muito orgulhoso deles, muito satisfeito. Isso do tempo é sempre muito relativo, porque durante um processo nós temos avanços e recuos, portanto, nós não vamos jogar sempre bem e nessa altura vamos dizer que vamos dar um passo atrás para dar os dois à frente, portanto, faz parte dentro desse processo que nós queremos construir, portanto, nós nunca em nenhum momento vamos dar tempo, vamos é que construir, mas eu acho que isto é, como eu disse, é treino a treino, jogo a jogo, trabalharmos muito, aliás, não é trabalhar muito, é trabalhar bem para podermos apresentar melhor jogo e principalmente apresentar resultados. Os resultados apareceram logo no começo do trabalho, na situação em que o Antônio Oliveira assumiu o time, era importante dar um refresco para o Corinthians, ele chega num momento, a gente viu isso com o Santos nas últimas três temporadas, normalmente não é um assunto que dura muito, mas enquanto ele dura, ele incomoda, que assim, ah, está na zona de rebaixamento do campeonato paulista, será que vai cair? É difícil cair um time como o Santos, como o Corinthians, até o dia em que cai, né, mas enfim, por enquanto a gente continua considerando difícil, mas o clima que se cria com esse debate já não é bom, né, então, ele ter conseguido afastar esse fantasma logo de cara, né. Joana, dá para identificar as chaves do trabalho de Antônio Oliveira? O que ele está, o que ele mudou? Qual é o segredo? Para ter mudado tão rápido? Sim, sim, sim. Eu acho que tem várias questões aí, eu acho que quando o clima está pesado demais ali, a troca já seria benéfica, né, e infelizmente com o Mano, a gente já vinha analisando ali até as respostas do Mano nas coletivas, um pouco equivocadas, a briga com o Yuri, ele foi perdendo ali o controle do elenco, e isso é muito grave, né. Tem hora que só de sair o que está lá já melhora, né, porque... Esse caso sim, né. Se o elenco não está comprando a briga do treinador, não vai evoluir, né. Esse caso sim, não é garantia, obviamente, de ver o Santos passando por isso, quantas vezes o Santos mudou de treinador e só mudar de área não resolve. Agora, tem uma outra coisa muito importante, é que o Antônio Oliveira, nesses trabalhos que a gente conseguiu acompanhar ele no Brasil, ele é um cara muito maleável, então ele senta com os jogadores, escuta os jogadores e tenta aproveitar os jogadores da melhor forma possível. E quando a gente fala maleável, às vezes um treinador tem um sistema de jogo na cabeça e fica tentando moldar os jogadores dentro desse sistema de jogo, pode ser válido ou não. No caso do Antônio Oliveira, ele ouve os jogadores, fala como que você prefere atuar. Tem um caso clássico do Yuri Alberto, né, que o Yuri Alberto falou, eu não quero ser essa clavante, eu não quero jogar como último homem, essa não é a minha característica, eu sofro, eu me lesionei. E o Antônio Oliveira falou, não, tudo bem, né, vamos fazer uma, vamos bolar uma forma de você jogar e a referência vai ser o Pedro Raul. Aí o Pedro se machuca pela ausência do Pedro Raul e o Yuri foi para aquela função que ele não gostava, mas assim, o Antônio Oliveira já ciente disso, então eu acho que esse é o ponto positivo do Antônio Oliveira, é que ele sabe trabalhar as valências do elenco da melhor forma possível. Então isso é um ponto que conta muito, ele é um técnico maleável, flexível e que aproveita as qualidades do elenco, obviamente que ele pode sugerir, pode propor coisas, mas ele também tem esse diálogo aberto. E eu acho que isso também é um ponto muito positivo para esse, o que parece um milagre, né, porque a gente tem cinco derrotas consecutivas, o elenco é praticamente o mesmo, né, a gente tem aí o Pedro Henrique, que já está jogando, o Mateuzinho que está à disposição, já jogou alguns minutos, mas assim, a base do elenco é a mesma, né, e a mudança de comportamento ela é muito clara, né, então eu acho que tem uma parte muito importante disso, o Garro também a gente tem que mencionar que o jogador mais importante, né, um dos mais importantes, que eu acho que é Ranieri Garro, o Ranieri estava à disposição do Mano, o Garro não, né, então isso também é um acréscimo bem importante para essa arrancada do Corinthians, então acho que é uma soma desses pontos, e aí se a gente for focar apenas no trabalho do Antônio Oliveira, acho que ele é um bom gestor de pessoas, de talentos, mas ele é um bom gestor, não só nessa questão de paizão, que está todo mundo falando, né, ah, ele parece um paizão, e ele mesmo usou esse termo em alguns momentos, falando que ele atuava como um pai, que dava bronca, mas também sabia dar carinho quando ele achava que o elenco precisasse, mas essa questão de ser maleável e entender como os jogadores se encaixam melhor e tentar pensar uma solução para isso. Olha os perigos aí de, pensa de uma forma geral, nem sobre, tipo, técnico estrangeiro, mas sobre técnico português, né, porque o que a Joana acabou de descrever, eu aposto, por exemplo, de Paulo Souza, no Flamengo, no ano passado, né, chego com esse esquema, tu vai ter que adaptar o meu esquema, e com o Antônio Oliveira, totalmente de mesma nacionalidade, mas uma abordagem totalmente diferente. Método de trabalho diferente, né, Joana de Assis, muito obrigado pela participação no Redação de hoje, bom fim de semana, até segunda. Olha isso, né, viajei, hoje é sexta, sextou a gente, né, segunda, então. É, é segunda. Nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho, antes tem um registro triste para fazer aqui, recebemos durante o programa a notícia da morte do ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, tinha 80 anos, correu na categoria em três temporadas e fundou com o Emerson, o irmão, também piloto, bicampeão mundial, a Copersucar, né, essa, a única equipe brasileira na categoria até hoje, ele estava internado desde dezembro. Esse aí é o Emerson, né? É o Wilson. Esse é o Wilson. Os dois se pareciam mais, né, quando mais jovens. Bom, então, ao Emerson e a toda a família ficam aqui os nossos sentimentos, e nós vamos para o intervalo, voltamos já com Redação Espor TV.